Interessa-nos acima de tudo que a narrativa programática da Bienal seja coerente, abra novos caminhos, esteja atenta a novos discursos e que não esteja necessariamente refém de sabermos se vai ser um grande sucesso bilheteiro ou não. Portanto, acho que há um caminho que tem que se construir, de públicos, haverá sempre espetáculos que vão ter mais gente do que outros, não vale a pena estar a pensar de outra maneira. Acho que conseguimos aqui uma série de espetáculos que se relacionam de uma forma interessante com aquilo que é o programa do Index. Por exemplo, hoje teremos o artista libanês Lawrence Abouamdan, que apresenta um formato um pouco diferente ao Itubal, é uma conferência performance, no qual aborda também questões marcadamente políticas e que, neste caso em particular, um trabalho chamado Air Pressure. Esta peça do coletivo Total Refusal, é um coletivo austríaco que trabalha com vídeo, fundamentalmente, uma peça chamada Hardly Working e é uma peça que parte de um pressuposto interessante, que são aquelas personagens nos videojogos que têm um papel secundário, chamam-se Non-Playable Characters e que, normalmente, neste jogo em particular, cumprem funções laborais, eles estão sempre a fazer um trabalho ad eternum. E eles pegam nessa perspectiva da nossa função, ou melhor, da nossa condição, enquanto pessoas que vivem para o trabalho, para fazer uma reflexão social, política, sobre os tempos em que vivemos, a partir de uma forma quase lúdica de um videojogo. Nós pensamos na tecnologia como qualquer coisa que é posta ao serviço de certas ideologias, como é que a tecnologia dá forma a certas ideias de império, a certos regimes coloniais, colonialistas, ainda hoje, como é que a tecnologia serve à ideologia. Por outro lado, também, através do Programa Expositivo, nós discutimos como é que, através da tecnologia, nós podemos reimaginar a maneira como nos relacionamos uns com os outros e como é que nos relacionamos também com as matérias, os territórios, as outras pessoas, os animais, as plantas, tendo hoje uma clara consciência de que nós vivemos em interdependência. Todas as condições de produção da tecnologia também, hoje em dia, têm impactos ecológicos, que até já foram abordados na primeira Bienal, mas que nós voltamos aqui a olhar para eles. E também têm impactos, quando pensamos nesta questão da coexistência, têm impactos neste momento no nosso fazer político, na maneira como nos relacionamos uns com os outros. Nós, hoje em dia, não somos só nós os responsáveis pelo fazer da tecnologia, a tecnologia, de certa forma, também nos faz, não é? Também nos faz enquanto humanos. Então, o Programa de Conferências trabalha todos estes planos, convida-nos também a reimaginar um bocadinho o que é que é o nosso sentido, o que é que entendemos como tecnologia, para além de todos aqueles gadgets, que já temos e que já os anos estão todos os dias.